Acrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Bom dia, bom dia, bom dia 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 Bom dia Bom dia, 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 bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, 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 bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia bom dia, bom dia, bom dia A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.